Salve, salve alunos e alunas dos oitavos anos de Jaboatão dos Guarapes, tudo bom? Eu sou Angelo Branco, professor de ciências e vamos aqui começar a nossa aula de hoje na TV Escola Jaboatão. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre isolantes e condutores elétricos. A gente vai falar um pouco aí sobre como é que é a energia elétrica dentro das nossas casas, beleza? Vamos lá. Primeiro, o que é que são isolantes e o que é que são condutores elétricos? Vamos dar uma olhada nisso aí direitinho. Bom, antes de a gente entender o que é que conduz a energia elétrica, a gente precisa entender o que é corrente elétrica. A corrente elétrica, acompanha aí no slide, tá? Corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas, como os elétrons, que acontecem no interior de diferentes materiais. A corrente elétrica é a grandeza física que nos permite conhecer qual é a quantidade de carga que atravessa um condutor a cada segundo. Ou seja, essa corrente elétrica que você recebe aí na sua casa todos os dias através das tomadas, né? Ela nada mais é do que um conjunto de elétrons, de uma carga elétrica. E daí vem o nome corrente elétrica que vai alimentar aí os seus aparelhos eletrônicos elétricos de maneira geral, certo? Vamos lá, aqui está o exemplo do como é que os movimentos dos elétrons, né? Como é que os elétrons se movimentam. Eles sempre vão aí no único sentido, certo? Para alimentar a tomada da sua casa, por exemplo. Bom, então a gente começa aí a falar sobre nossos condutores elétricos. Condutor elétrico que conduz a eletricidade, né? São materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. Ou seja, qualquer aparelho metálico de maneira geral, ele é um condutor elétrico. Ou seja, ele permite que a corrente elétrica passe através desse material, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Desses condutores elétricos, a gente tem aí condutores que são sólidos, como é o caso aí do cobre, que é o principal elemento que a gente tem nos nossos fios elétricos, né? Tudo que é eletrônico, tudo que tem fio é feito de cobre. O alumínio também é condutor. O ouro, a prata, magnésio, mercúrio, chumbo, o lítio. A gente utiliza muito a prata como condutor elétrico lá nos componentes eletrônicos, no seu celular, por exemplo, certo? Esses são os condutores elétricos sólidos. Mas também a gente vai ter outros tipos de condutores, né? Aí está o exemplo do cobre, né? E do alumínio, pode ser aquele seu papel alumínio que você tem aí na cozinha de casa, por exemplo. Aí temos aí o ouro, a prata. A prata principalmente utilizada no nosso cotidiano, tá? Em todo aparelho eletrônico que tem um chip, que tem uma plaquinha, ele tem lá uma quantidade pequenininha de prata, que é um excelente condutor de energia elétrica, tá? E aí o ferro, os vergalhões de ferro que você tem aí, são outros exemplos também. Vamos lá. Condutores elétricos do tipo líquido, ou seja, alguns líquidos também conduzem a energia elétrica, tá? Então, os exemplos que eu botei aqui são o quê? São o sódio, que a gente encontra ali no sal de cozinha, né? Que a gente usa para temperar as coisas. A gente tem o potássio e a gente tem o cálcio também, que são comuns no nosso cotidiano, na nossa alimentação principalmente. Bom, aqui a gente tem um exemplo legal para entender essa condutividade elétrica através dos líquidos. Você tem aí um pote com água e aí a gente misturou sal com essa água e aí permite o quê? Que a corrente elétrica passe, sai aí da pilha onde armazena energia elétrica, passe pelo fio, passe pelo líquido, que é a água com sal, a solução de água e sal, passe para o outro fio e ligue a lâmpada, alimente a lâmpada. No outro exemplo aí você tem o açúcar, né? Água misturada com açúcar que não acende a luz. Ou seja, o açúcar misturado na água, ele não é um condutor de eletricidade. Na realidade, a água, a água mesmo pura, o H2O, ela não conduz energia elétrica. Mas aí que tá, né? Ah, não, não pode botar nada de água próximo de tomada elétrica, de nada com eletricidade, porque dá choque, realmente. A gente tem que ter muito cuidado quando o assunto é água e eletricidade. Por uma questão de segurança. Por quê? Porque a água que a gente consome, seja ela mineral, seja a água da torneira, ela é água que tem vários sais na sua composição. Ou seja, a água mineral, como o nome já diz, são vários minerais. Esses minerais são os que a gente chama de íons. Esses íons, eles ajudam a que a água passe através do líquido, no caso da água, e conduza a energia elétrica. Isso não acontece com açúcar, que é um componente orgânico. É outra coisa, não vai conduzir a eletricidade. Mas a gente também tem gases condutores de energia elétrica. E é o mesmo princípio, né? Se você tem um gás que ele é ionizado, ou seja, ele tem íons na sua composição, como é o caso aqui do letreiro em neon. Neon é um gás ionizado, que se utiliza para esse letreiro aí bonitão, certo? É outro exemplo também que a gente tem de como é que a eletricidade pode ser conduzida. Ou seja, qualquer gás ionizado, de fato, ele pode conduzir energia elétrica, tá? Bom, se a gente já sabe como é que a energia elétrica é conduzida, quais são os meios, quais são os materiais, a gente precisa entender também o que é um isolante elétrico. Vamos lá para o slide, dar uma olhada direitinho nisso. Os isolantes elétricos são materiais que oferecem uma alta resistência e dificultam bastante a passagem de corrente elétrica. São usados para impedir a passagem de corrente, ou para evitar a fuga da corrente elétrica por um cabo condutor. Isso é muito comum a gente ficar muito atento com essa fuga de corrente elétrica que acontece. É nessa fuga de corrente elétrica que você toma um choque ao lidar ali com algum aparelho elétrico ou eletrônico. Então, a gente precisa ficar muito atento nisso. E por isso que a gente tem o quê? Os materiais que isolam essa corrente elétrica. Se tiver aí alguma fuga de energia elétrica, ele vai lá, não deixa a corrente elétrica passar, ele isola e você se protege, não leva esse choque. Aqui no exemplo, a gente tem o quê? Um computador aí aberto. Então, ele permite que a corrente elétrica alimente cada peça do computador de maneira correta, sem prejudicar nada, para que ele funcione perfeitamente. Outros exemplos de isolantes que nós temos aí são a madeira, vidro, de maneira geral, todos eles são ótimos isolantes elétricos. E também, claro, que são os mais comuns, que a gente percebe logo, a borracha, todos os tipos de borrachas e todos os tipos de plástico, eles são o que a gente chama de isolantes elétricos, não deixam a corrente elétrica passar, certo? Isso é importantíssimo para a nossa segurança, inclusive. Bom, para a gente encerrar a nossa aula, a gente vai logo para o nosso desafio já tradicional aqui, que aí é o seguinte, né? Bota lá no nosso slide para a gente ver. Pega teu caderno aí e escreve aí quais vão ser os materiais que devem ser utilizados na confecção de equipamentos de segurança para quem trabalha com energia elétrica. Ou seja, se você trabalha com energia elétrica, a sua segurança precisa ser maior ainda. Então, quais são os materiais que você vai utilizar para esses aparelhos de segurança, os famosos EPI, equipamento de proteção individual? Que tipo de material é esse, certo? Escreve aí no seu caderno, porque na próxima aula a gente se encontra aqui na TV Escola de Aboatão. Forte abraço para todo mundo e tchau!